Galera, chegou a nova atualização do PK-XZ. E se você quiser saber de tudo, fica no vídeo até o final, hein? Na ilha do Playing Wilds temos a Casa Balada. E do lado da casa tem o Dread Boy e o X-Dimmer. E aqui no X-Dimmer você vai encontrar vários gestos e várias dancinhas para arrasar bastante no nosso universo. E ao entrar na casa você vai ver esses itens incríveis. E também temos essa pista maravilhosa para dançar muito e bastante. Claro que não pode faltar o Outfit para os K-Poppers. Cara, simplesmente essa atualização tá incrível, sério. Claro que não pode faltar o Outfit para os meninos. E olha esse Outfit como ele é maravilhoso. Estou apaixonada nessa atualização. E vocês? E nesse boneco você vai ter esse Outfit maravilhoso de graça. E para você adquirir tudo isso é muito simples. Basta você clicar no maisinho das gemas ou das moedas. E de cara você vai encontrar o modo K-Popper. Pista de dança K-Popper R$22,90 e móveis virados R$34,90. E aqui temos o K-Poppers com muito estilo. O estilo Rebel 280 gemas e o estilo Cult 280. E logo em breve chegará essa armadura incrível, gente. Do admin misterioso. E aí K-Poppers, vocês gostaram dessa nova atualização? Literalmente eu adorei. E aí K-Popper R$35,90 e móveis virados 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 R$35,90 e móveis. Obrigado.